Seis da manhã eu coloquei esse efeito porque minha cara não tá das boas, né? Minha esposa foi pra consagração de obreiros, são seis da manhã e eu estou aqui com as minhas, com os meus três filhos, meus dois bebês e o meu bebê. Ai, eu quero conversar um pouquinho. Como que foi tão rápido? Como que você engravidou, menina? Do nada. Tão rápido. Não tem nem três meses de casada. Eu, né, gente? Eu tomava anticoncepcional. Tô, na verdade, comecei a tomar dois meses antes de casar, pela indicação da minha ginecologista, né? Enfim, tomava certinho. Só que eu tenho sinusite e forte e eu tinha que operar agora e não vou poder mais operar. Só vou operar depois que o bebê nascer, depois que eu tive a basada resguarda e tal. Aí eu opero meu nariz, por enquanto eu não vou poder operar. Aí contando pra vocês, quando eu tive a crise da sinusite, logo depois eu tive a crise da labirintite. Que era, que eu passei quatro dias ontem e eu fui no médico e ele me passou o remédio de labirintite. Só que eu não sabia que eu tava grávida e eu já estava grávida. A tontura devia ser da gravidez. Que era logo na primeira semana e eu não sabia, porque hoje eu tô com mais três meses, né? Mais três meses. Aí, beleza. Fiquei lá ruim. Aí, foi o que aconteceu? Certo. Só que foi o que aconteceu. Nessa brincadeira, o médico disse, olha, você tá tomando muito remédio. Você toma anticoncepcional? Ela disse assim, o antibiótico vai cortar com certeza o efeito. Então, o que que a gente faz? Dá uma pausa. Porque você não fica acumulando tanto remédio e tanta coisa ao mesmo tempo no sordo. Isso, mas beleza. Uai, eu tenho o micro-policite. Pensei eu. Eu não tenho facilidade pra engravidar. Pensei eu duas vezes. Porque, tipo assim, na minha cabeça eu ia demorar muito tempo pra engravidar. Na minha cabeça eu era aquelas mulheres que eu, sabe, aquelas mulheres que tentam, tentam e não conseguiam de imediato. Eu pensei, eu conheci assim. Eu disse, não. Quando eu for tentar, eu vou passar um ano, dois anos. Mas uma hora, véi. Eu pensei que eu ia ter dificuldade por conta dos meus micro-policites. Que nada, minha. Doimento aqui. O chuda já. Uma coisa linda. Uma coisa de Deus. Aí o que foi que pensou mais eu, né? A médica disse, para com o anticoncepcional pra, até porque o anticoncepcional pode ser a causa das suas tonturas. E eu não sei. Então você para. Foi nessa brincadeira que eu parei. Aí eu disse assim, véi. Eu, aí para. Misturei normal mês passado, dia 18. Até o dia 22. Misturei normal, normal, normal. E bonitinho. Mas assim, amor, vai comprar o seu anticoncepcional. A gente ligou que a mãe vai descer. Não desceu. Aí eu disse, véi. Tem alguma coisa. Passou dia 13. Cólica, não desceu. 14. Cólica, não desceu. Que. Aí, gente, deu dia 15, dia 16, dia 17, dia 18. Eu disse, tem que vir dia 18. Que foi o dia que eu menstruei. Não veio. Aí, e olha lá. O meu seio, sensível demais. Não o seio inteiro, o bico. Não aguardava a pegar nem água. Não havia água. Eu pegava. Sensível. Aí eu disse assim, pode ser que eu esteja grávida. Eu pensei, né? Aí eu fiquei logo feliz, gente. Porque eu queria estar grávida. Vocês não estão entendendo. Aí, se eu com dois meses. Queria. Eu queria. E eu pensei que eu podia estar grávida já no dia 12. Que não desceu. Porque eu disse, impossível. É impossível, gente. É uma regra minha. Eu senti dor num dia. Num outro dia eu vou menstruar. É certeza, é certeza, é batata. Não se impõe de correr. Eu disse assim, é aí. É certeza. Aí, assim, ó. Borou, cochou, com ansiedade. O bebê está do tamanho do seu mentir de gergelim. Mas já é uma vida. Eu vou começar a grávida. Eu estou muito feliz. Muito feliz. Muito realizada. Faz coisas grandiosas na nossa vida. Obrigada. O bebê está do tamanho do seu mentir. Eu estou muito feliz. O bebê está do tamanho do seu mentir.